O programa Juno Musco Revela sempre presente nos melhores eventos. E hoje nós estamos na festa de dois aninhos da princesa Ana Vitória. Que vocês vão conferir detalhes dessa festa. Nós estamos aqui na mesa do bolo, tem docinhos, tem bolinho, entendeu? E assim, a gente vai curtindo essa festa. E ó, quem chegou aqui pra ver a gente? A Ana Vitória, ó. Pra mostrar pra vocês, pra vocês conhecerem. Né, Ana Vitória? Ela já quer pegar o microfone e já quer falar. Dá um chauzinho pra todo mundo que ela está lá em casa vendo. E vamos conferir tudo que essa festa tem pra vocês. Dois aninhos da festa de Ana Vitória. Nesse dia muito especial. E ela adorou o microfone. Continue aí juntinho com a gente. Porque vocês aí, ó, aqui, juntos, nós fazemos toda a diferença, né? E aí Tchau, tchau. 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 Vocês que me acompanham, o programa Juno Moço Revela que está fazendo 10 anos, vocês também sabiam que nós temos a editoranews.com? É, com tudo que é de mais novidades e notícias, quentinhas, quentinhas. Nós temos viagens, temos moda, temos medicina, temos culinária, enfim, muita coisa bacana para vocês. E como vocês fazem, é só acessar www.editoranews.com. É, é simples. Como não? Vai lá. Se você está comigo acompanhando há 10 anos, está na hora de ir para a nossa editora. Sim, porque você vai ter muita gente fazendo coisas importantes para vocês. E logo, nós vamos estar também juntinho, juntinho com esse programa. Então, quem fala sobre turismo, Adriano, vai estar dando dica para vocês. Aninha e Gabila, sobre cultura. Max, sobre esporte. Todo mundo vai estar juntinho, juntinho. É um time que está se reinovando para poder levar para vocês notícias importantes. Vem comigo, porque vocês aí e eu aqui, juntinhos, nós fazemos toda a diferença. E aonde vocês vão curtir a editora? www.editoranews.com. É isso. Vocês aí e eu aqui, sempre juntinhos. E aonde vocês vão curtir a editora? Aonde vocês vão curtir a editora? Aonde vocês vão curtir a editora? E é claro, sempre, em toda festa, tem alguém que fica por trás nos bastidores. E quem foi dessa vez? A mamãe da Ana Vitória, Jade. Tudo bem, Jade? Tudo bem. Como é que foi a escolha do tema, como que foi fazer toda essa produção que é para uma festa? Ah, eu descobri que ela é apaixonada pelo Baby Shark e aí eu tive a ideia de fazer. E fiz. E aí, tudo combinando os docinhos, a decoração? Tudo combinando, a roupa, o calçado, tudo combinando com o tema. Com o tema. E assim, o que significa para você estar realizando? Foi um ano difícil, um ano que todo mundo meio que se entristeceu. E você está fazendo essa festa de dois anos, o que significa isso para você? Um sonho realizado. Agradecer a Deus, porque é um sonho realizado. E vamos deixar uma palavra, então, para a Ana Vitória. O que você quer desejar para ela? Ah, eu quero desejar tudo de bom, né? Tudo de maravilhoso. Tudo assim, que o Senhor venha abençoar ela cada dia mais, né? E que ela seja a minha pessoa favorita, assim. É, isso é a pessoa favorita da Jade. Para quem não sabe, a Jade é a responsável por muitos modelos de pijamas que rodam o Brasil todo, né, Jade? Vamos falar um pouquinho também, aproveitar, Jade, para falar um pouquinho sobre os modelos que estão vindo. Já estão chegando os modelos novos para o verão? Não, isso mesmo. Confira na página, né? Da Will Confecções. É, da Will Confecções. E é isso. Tem modelos novos, né? Modelos novos, né? Isso. E é só encomendar, o que a gente está fazendo. É isso. Sucesso no Brasil todo com os pijamas maravilhosos, não é isso, Jade? Obrigada, isso mesmo. Venham conferir. É isso. Continue ligadinho no programa Júnior Moço Revela, que só está começando e tem muito mais para vocês. Porque vocês aí, eu aqui, juntos, nós fazemos toda a diferença. Sejam bem-vindos, aproveitam, curtam. E é isso. É isso aí. Boa festa. Mande um beijo para todo mundo que assiste Júnior Moço. Beijo. É isso. É isso. Tchau. 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 Olha só, olha só. Peguei no flaga o padrinho babão. Tudo bem, João? Tudo bem, graças a Deus. É o padrinho comemorando os dois anos. É, dois anos dessa princesa maravilhosa. E qual é a sensação de estar comemorando um ano tão difícil e no momento que a gente agora está feliz, está aproveitando tudo e comemorando os dois anos da Ana Vitória? Maravilha, a gente passou por dificuldades do começo do ano para cá, mas eu desejo muita saúde, muita alegria, paz, que o ano que vem a gente esteja aqui de novo comemorando outros, mais um ano de vida da Ana Vitória, que seja com alegria, com a família toda sorrindo, alegre e que possam estar mais outras pessoas, que hoje não podem estar aqui por algum motivo de distância, de alguma coisa. Sei que a pessoa que é minha mãe, que poderia estar aqui, que eu sei que ela não está não porque não queira, por motivo de que ela não mora tão perto da gente, mas o ano que vem, quem sabe, ela não esteja aqui. Vai estar aqui, né? Com fé em Deus. João, nesse momento que tudo está se reestruturando, depois dessa pandemia, você que está na construção civil, como é que você vê hoje esse mercado? Ele está sendo aquecido? Como que está sendo? Olha, na verdade, para nós que trabalha nessa área, graças a Deus, não foi ruim até agora, graças a Deus. E a expectativa para o ano que vem, a gente está aí observando as construtoras que estão vindo para Sorocaba, vindo de outras cidades para Sorocaba, as promessas de muito trabalho no ano que vem. Então, para nós, que trabalham na área da construção civil, o ano que vem, com fé em Deus, tem muitos projetos para nós trabalhar. E a pandemia, ela deixou mais caro o material de construção? Então, as pessoas que vão construir, dá uma dica para quem vai construir, o que elas têm que fazer. Olha, esse negócio de preço, eu não recomendo ninguém, no momento, construir, porque triplicou, na verdade, triplicou. Hoje, às vezes, as pessoas me perguntam para saber de preço de matéria. Eu falo, ontem eu sabia, hoje eu não sei mais, porque o que era ontem, hoje não é mais, que triplicou. Então, eu recomendo às pessoas, tenham um pouco de calma, que a nossa expectativa é que baixe mais o preço, porque está um absurdo, não tem condição. Então, o momento é de cautela. Lógico, nós estamos em uma festa, mas sempre uma dica de utilidade pública, e quando nós temos um especialista no assunto, nós procuramos falar. Então, o momento é de cautela, as pessoas têm que ter cautela. Exatamente, não podemos... Ah, eu tenho que construir. Não, eu tenho que ter um pouco de paciência. Eu sei que todo mundo quer construir ao mesmo tempo, mas hoje em dia no mercado está faltando matéria-prima, que é o principal da construção civil, está faltando matéria-prima. Não adianta procurar em loja tal, loja tal, que não vai achar. Não adianta. Isso a gente já vende muito desde o meio do ano, que a gente vem com esse problema. Então, é complicado. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela, igual você falou, para o ano que vem, quem sabe, melhorar as coisas. É isso, cautela, sempre cautela. Vocês continuem assistindo o nosso programa, que além de viver uma festa deliciosa, vocês também estão conferindo dicas. Já foi dica de construção civil, que é muito importante. É isso, obrigado. Valeu, abraço. Até mais. E aí 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 Cícero Roberto, Aniversário da filha, Dois anos da filha, Dois anos da Ana Vitória. Cícero, tudo bem? Tudo bem. Como é que está sendo essa festa maravilhosa, comemoração aos dois anos da Ana Vitória? Qual é o sentido de gratidão? É O sentimento que eu tenho é o me sentir realizado e ter uma filha, ter dois filhos homens, hoje eu tenho uma mulher e é tudo para mim. Graças a Deus eu realizei o meu sonho, ter uma filha e a mulher. Como foi receber todos esses convidados, essa festa maravilhosa? Foi bom, graças a Deus. Espero que todo mundo esteja satisfeito, que tenham sido bem recepcionados e que todo mundo se divirta o melhor possível da festa. E olha, o pai, a mãe, tudo com camiseta, né? O que é essa camiseta? Quem que é esses bichinhos aí? Como que é? Essa aqui é... Porque a minha filha, ela ama o Baby Shark. Aí, então, a camiseta foi em homenagem a ela. Ah, Baby Shark. Como é? Baby, o quê? Baby Shark. Como que é a musiquinha do Baby Shark? Baby Shark, turu, turu, baby shark. Mas dança aí para a gente ver. Como que é? Baby Shark, turu, turu, baby shark, turu, turu, vovó, chá, turu, 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 turu. É isso, gente. E vocês veem o detalhe do pai da aniversariante. Além da camiseta, olha o bigodinho que ele deixou. É para combinar também? É para combinar também. É isso. O programa Junho e Moço Revela com vocês aí, aqui. Juntos, nós fazemos toda a diferença. E vamos continuar curtindo a nossa festa. Ou se Deus quiser Gente, estou aqui Vocês estão percebendo Já teve o parabéns Já cantado E eu adoro Bolo branco Adoro Sabe o que é adorar? Adoro o bolo branco Se me deixar Eu fui comendo bolo branco E eu Peguei aqui agora Foi todo mundo Está a outra parte da residência E eu estou aqui Comendo um pouquinho mais de bolo branco É bom, né? É muito bom É muito bom Olha Vocês acharam que eu estava comendo bolo Escondido, né? Mas agora estou com aniversariante aqui Comendo bolo também Quer coisa mais gostosa do que fazer isso, né? Não é? Não quer? Enfia o dedo Olha, o dedinho Isso Olha, assim Olha Olha Tem coisa mais gostosa? Não tem Onde você está prontinhado É assim Ai, mas ele é real Entendeu? Entendeu? Tinha Entendeu? É isso Aqui É isso É isso E vamos ficando por aqui O programa Juno Moço Rivera Que hoje esteve nessa festa encantadora Diana Vitória Com o tema Chac-chac, desse bonequinho Que todo mundo canta, que todo mundo gosta Entendeu? E é isso Muita surpresa pra vocês E não esqueça, continue nos seguindo Também através do nosso Instagram Tá aí, Junior Moço Através da nossa fanpage Junior Moço E também o nosso programa fica no canal do Youtube É, e o que é importante Se inscreve no canal Pra vocês serem notificados de tudo que entra lá Porque além do nosso programa Tem muitas dicas de culinária De viagens, enfim É uma revista eletrônica completa Que também tem a divulgação lá no nosso canal do Youtube É, e você é o nosso convidado Pra estar juntinho, juntinho Continue nos seguindo Porque eu aqui e vocês aí Juntos nós fazemos toda a diferença Fiquem com Deus E até o nosso próximo programa Também você pode seguir as nossas redes sociais Nosso canal do Youtube Junior Moço Não é, não é? Eu errei Eu errei tudo, errei tudo Max, esquece isso Vamos gravar tudo novamente Associação Fazendo Arte Parabéns 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 Obrigado.